Salve galera, boa tarde mano Salve galera Salve galera E aí Um pouquinho E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Salve, galera. Vamos lá, manos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um forastero! 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 Oh mothafucka Não pode morrer. 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 Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. 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 O que é que ele vai sendo na frente, me diga O que é que ele vai ser? 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 Vamos lá, mamães O que é que ele vai ser? O 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 que ele vai ser? vai tá eu um Uhhh Uhhh Um Uhhh Uhhh é rapaz não sei não viu mas coisa é aqui vou ver é é é é é é é é Magnovo Mimma que engane esse, nunca morri aqui Ué, zé tá, nunca morri aqui Só que ligado esse aqui Vamo pro jogo 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 Pela quebra Vamo pro jogo 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?